E aí galera, sejam todos bem-vindos e vamos conferir as lives de hoje. Hoje é sexta-feira, tem live para você curtir, então vamos atualizar a agenda de lives de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, já deixa aí nos comentários e também me segue no Instagram, que está passando aí na tela, segue lá no Instagram e vamos conferir as lives de hoje, sem mais enrolação. Confira, e às 19h você vai curtir a live com Noitada, com o DJ Márcio Fernandes no YouTube, você não vai perder a live Noitada com o DJ, vamos conferir a próxima. Também hoje você vai curtir a live com Sandro DJ, que dará início. Sandro DJ às 20h no YouTube para você curtir a live do Sandro DJ, confira a próxima. Ainda você vai curtir a live Festival Afro Music, para você curtir às 19h também no YouTube. E vamos conferir a próxima live de hoje. Ainda você vai curtir no Em Casa com Sesc, às 19h com Cláudio Lacerda e Rodrigo Zag, para você curtir às 19h também no YouTube e Instagram, confira a próxima. Você vai curtir uma super live com Gabi Martins, que dará início às 20h no YouTube. Gabi Martins e também Thierry e César Menotti. Você não vai perder, comenta aí qual é a sua melhor live para hoje. Vai deixando aí nos comentários, também não esquece de deixar o seu like e vamos para a próxima. Uma super live para você curtir de aniversário do Shoptime com Wesley Safadão, que dará início às 20h no YouTube do canal Shoptime também no canal do Wesley Safadão. E o link vai ficar aqui na descrição, para você acessar cada uma das lives de hoje. Comenta aí se você vai assistir a live do Wesley Safadão. Deixe aí nos comentários qual é a sua melhor live para hoje. Ainda, você vai curtir a live com Fábio Frazão, que dará início às 20h também no YouTube, o acústico do Fábio Frazão. Confira a próxima. E em seguida, você vai curtir uma super live com Ed Una e Oliveira, que dará início às 20h no YouTube, a live do Ed Una e Oliveira. E lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. Vai comentando aí qual é a sua melhor live de hoje. Já deixa aí nos comentários. Ainda, às 20h você vai curtir a live com Matheus Minas e também Eleandro X. 20h para você curtir no YouTube. Ainda, você vai curtir a live com Leão em casa. A live com Alexandre Leão, que dará início às 21h também no YouTube. E vamos para a próxima. Você vai curtir uma super live com Asvaldo Montenegro, que dará início às 21h30. E lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Deixa aí nos comentários. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje também. Deixe seu like. Você vai ficar com o resumo das lives de hoje também. Com o resumo das lives dos próximos dias. Sejam muito bem-vindos. Me seguem aí no Instagram, que está passando na tela. Segue lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 For another time For another For another For another For another For another Amém 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 Amém